Para celebrar o dia do exército brasileiro, os atiradores do tiro de guerra de Arassatuba desfilaram em frente à sede da corporação. No local, o vereador Cidu Saraiva e o prefeito Cidu Sério participaram da homenagem. A importância da parceria do TG com o município para o bem-estar da comunidade ganhou destaque no evento. Para mim, poder representar o legislativo, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive de ocupar a cadeira. E eu acho que é uma data muito marcante, principalmente para mim também, porque eu não tive a oportunidade de servir. E eu acho que o exército representa tudo, é defender a nossa nação, é defender nosso país, nosso estado, a contribuição que o exército dá no nosso município, eu acho que isso faz parte. Então a gente tem que muito prestigiar e sempre agradecer eles pelo trabalho que ele presta ao nosso município. A nossa parceria cada ano é renovada, é melhorada, porque nós participamos, por exemplo, de campanhas do agasalho, campanhas com hemocentro, com doação de sangue, apoiamos a população também na questão da doação de sangue de modo particular, de acordo com a necessidade das famílias. E todas as campanhas do município, campanhas, por exemplo, agora, recentemente, vamos trabalhar contra a prostituição infantil, campanhas de trânsito, de apoio aos combates, acidentes de trânsito em geral. E são diversos os assuntos em que nós participamos junto à prefeitura. O tiro de guerra, ele funciona fruto de um termo de convênio firmado entre o exército e a prefeitura, e esse termo, então, nos possibilita essa troca mútua de apoio, tanto o exército com a parte do trabalho, quanto a prefeitura, que com a parte da manutenção das instalações de funcionamento administrativo do tiro de guerra.